Bom dia, imprensa geral, bom dia, população. Na verdade, o Executivo de São Carlos está apresentando algumas propostas desse orçamento participativo da Assembleia Legislativa e passo a detalhar eles. Nós estamos pedindo 7 milhões de reais para o projeto de implantação do anel diário. Pedimos 6 milhões de reais para o recapeamento de vias públicas. 25 milhões para a implantação do sistema de esgotamento sanitário. Um plano de regularização fundiária de São Carlos na ordem de 3 milhões e 500 mil reais. 48 milhões de reais para a substituição de 240 quilômetros de água. Aquisição de um caminhão basculante para a nossa prova, no valor de 260 mil reais. 3 milhões e 500 reais para a reforma de unidades básicas de saúde. Basicamente, são essas reivindicações do município de São Carlos no orçamento participativo do Estado de São Paulo. Você acha que há possibilidade de conquistar esses orçamentos que foram pedidos? É nosso dever como Executivo fazer as reivindicações, já que o município de São Carlos participa no bolo do ICMS do Estado e nossa obrigação é fazer as nossas reivindicações. Jornal DBC Web Jornal DBC Web Obrigado.